Novamente ele chegou Tapelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade e gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua madice, sua casa Foi um gol de azul, verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Foi um gol de azul, verdadeiro gol de placa E a galera agradecida Quero ver a galera Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um prazer viver E novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão e gol Está fodindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tapetou, triplou dois saqueiros, deu um toque e triplou o goleiro Só não entrou com bola em todo porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malice e sua raza Foi um gol de eixo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Foi um gol de eixo, um verdadeiro gol de placa E a galera agrade... Galera, agora! Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, nós gostamos de você Obrigada.